Tirou a roupa, entrou no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão Te dava até um doce Sem compéria é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, que bom que traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da toalha, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto banco Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar Deixe ficar, deixe estar como está Deixe ficar, deixe estar como está O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu mal te dava até um doce Sem roupa, ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar onde está Aê, aê 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 Aê